Olá, seja muito bem-vindo ao canal Saúde, Beleza e muito mais vida para você. Hoje é passando uma receitinha de mousse de limão, que demora uns 10 minutinhos para você fazer e o rendimento dele vai para 10 porção. Então, vamos anotar aí tudo direitinho, pegue o lápis e o caderno para anotar aí os ingredientes. Uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, meia xícara de suco de limão. Esse suco, gente, é puro, tá? Sem água e só espremer o limão. Vamos para o modo de preparo. Você vai colocar no liquidificador o creme de leite com o soro mesmo e o leite condensado. Bata um pouco e depois vai acrescentando o suco de limão aos poucos. Ele vai ficar bem consistente. Levar à geladeira. Gente, para finalizar aqui uma dica muito legal, você pode dobrar a receita, que fica super maravilhoso. O mousse de limão é uma receita muito prática, muito fácil de fazer, tá? Ela é ótima aí como uma sobremesa, principalmente para os dias quentes. Você pode incrementar também colocando diversas formas adicionais, como um pedacinho de chocolate, pode ser chocolate branco, nozes, amêndoas, biscoitos triturados, aí vai do gosto de cada um. Se você quiser fazer um mousse de limão com gelatina diferente, também você pode fazer, tá? Para deixar o seu mousse de limão mais saboroso, você pode fazer um mix de limão. Você pode adicionar meio limão siciliano junto com essa receita. O mousse de limão siciliano também vai deixar a receita mais aromática, muito mais gostosa também. Se você quiser, você pode fazer aí um mousse de limão com chocolate, basta você adicionar um ganache ou um creme de chocolate como cobertura, finalizar com raspa de limão e de chocolate e aí saborear. Outra coisa legal também é que você pode utilizar aí a seu gosto, aí o que você gostar. Se você quiser colocar, como eu já havia dito, o biscoito triturado, você pode colocar nozes. Então fica aí a sua imaginação e ao seu gosto, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita de mousse de limão. Se você quiser vídeos diferenciados aí, deixa aqui nos comentários. Segue o Saúde Beleza no Instagram, vai estar aqui embaixo o Instagram do Saúde Beleza. O like se você gostou. Não se esqueça também de se inscrever se você não é inscrito. E até o próximo Saúde Beleza e muito mais vida pra você. Tchau, tchau!